Oi pessoal, a paz do senhor, tudo bom? Aqui o Adriano que tá falando, a câmera tá aqui, tá aqui, meu dedo tá cortado, eu tô aqui com o Cristiano, o Cristiano, ele é o baixista da AD Missão lá em Newport, é um trabalho também, né, que já tem pouco tempo que nasceu, tá lá com o pastor Clodoaldo, três meses também, três meses, né, três meses, então tá aqui o Cristiano, o Cristiano aqui, esse grande servo de Deus, instrumentista, Cristiano, o que você achou hoje, brother, do trabalho aqui, da inauguração aqui, né, do templo aqui em Prêmio? Não, foi uma bênção, Deus fez grandes maravilhas no meio, foi muito bom, foi ótimo o trabalho e Deus vai me ensinar que vai crescer, pra glória do Senhor Jesus. Pois é, entrou aqui atrás, aqui, né, o... Gente, eu tô brincando, o evangelista Elias, o evangelista Elias, pessoal, ele é o seguinte, ele é, ele é a pessoa, né, que foi... Dinâmica, muita pessoa, não sei. Ele é preparado, né, pra poder, é, tá aqui na Assembleia de Deus Missão em Prêmio, nesse trabalho abençoado, eu tenho certeza, com a força que ele tem, e a força que Deus tem dado pra ele, esse trabalho vai crescer. Eu creio, eu creio, o Senhor vai cooperar conosco. Obrigado também, amém. Um abraço aí, Deus abençoe. Amém.